Gente, infelizmente esse foi mais um vídeo que o YouTube derrubou, então eu tô repostando agora com algumas censuras pra ver se ele não derruba de novo. Então se você já assistiu, assiste até o final de novo e comenta alguma coisa pra ajudar no engajamento, beleza? Em breve vai sair um vídeo aqui no canal onde eu mostro todas as eliminações do LOL. Então é importante que você interaja com esse vídeo aqui pro YouTube te mandar o próximo que eu postar. Obrigado pela compreensão e tamo junto. E aí gente, como é que vocês estão? Na internet há um desafio muito popular chamado Tente Não Rir. Agora imagine se fizessem esse desafio em formato de reality onde todos os participantes são comediantes. Ia ser irado, né? E é exatamente assim que é a série LOL Se Rir Já Era da Amazon. Amo seus cortinas! Sejam bem-vindos senhoras e senhores ao LOL Brasil, o maior reality de comédia do planeta. Você vai conhecer os 10 melhores comediantes nacionais que vão se enfrentar, vão tentar provocar um outro para o outro rir. Só que tem regra, eles não podem rir, porque senão estão eliminados. E hoje eu trago pra vocês alguns dos melhores momentos do LOL Se Rir Já Era. Eu espero que gostem, eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. Vamos para os momentos começando com o mais experiente em segurar risadas e tentar fazer os outros rirem. Estevam na bote. Vamos ver se é engraçado mesmo, né? A bermura tá maravilhosa já. Tá bonito, pode ser bonito. Com vocês, o maior cantor de ópera de toda a humanidade, Arlindo Jorge. Não sei se eu vou aguentar. Ah, caô. O Nabote é sem dúvidas um dos que mais surpreenderam o público. Pra quem já conhecia o Nabote, já sabia do potencial do cara. Mas nesse reality, a criatividade dele ultrapassou os limites. Ele fez algumas coisas totalmente inesperadas, como o frango desconfiado ou então os 5 minutos de Rei Leão. O cara é um gênio e como disse o Diogo Defante, ele é uma metralhadora de aleatoriedades. Agora um comediante que surpreendeu muito com seus recursos, porque a gente tá acostumado a ver ele só fazendo stand-up, foi o Tiago Ventura. Todo mundo no sofá! Queria falar com todo mundo aí. Hã? Com licença pra me aproximar. Ah, não. Faz isso não, mano. Qual é, meu irmão? Da hora, Harry Potter. Ah, qual é, Harry? Não, 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 não. A cabeça dele parece uma tangerina pocão. Eu gostei porque tá escrito raio na testa e eu entendi a referência. Não dá. Eu recebo resposta de Hogwarts tem quase dois anos já. Aí chegou umas cartas aqui agora que eu queria com toda a humildade poder ler pra vocês aí. Malfeito, feito. Olha que a Javivara, mas que a ponta lumeia. Primeira vez. Nunca vi. Isso é bom pra eu pegar no Dark Room. Ai, meu Deus. A primeira carta aqui tá escrito. Não, língua não. Pequeno Charles. Conhecido também por mim, alvo, como Pequeno Tcha-Tcha. Ele sentou ali numa intimidade, numa pausa. Porra, é pior que eu falo pra ele não me chamar assim na frente dos outros, tá ligado? Porra, irmão. Falo pra ele assim, porra, Little Tcha-Tcha. Little Tcha-Tcha? Não é permitido fazer o que você faz com os outros alunos. Quem disse que rodo voa nessa porra? Bom, o Thiago Ventura é um dos comediantes mais famosos do Brasil. E foi visível o quanto que ele se esforçou pra ganhar nesse reality. Essa parada do Little Tcha-Tcha que ele fez eu achei sensacional. Ele ainda disse durante o reality que quem quer stand-up vai pro teatro, porque aquilo lá é loucura. E realmente foi. O Thiago Ventura conseguiu provar nesse reality que ele é bom não só no stand-up, mas também tem outros recursos de comédia. Agora vamos a uma atriz que tem diversos personagens... Alô? Ai, que merda, mano. Alô? F*** deu. Tá, o sinal não tá bom aqui dentro. Fala, Armando. Vai ficar fazendo o corpo mole agora, Armando? Não te mede, Armando. Tá sempre se metendo, mania de se meter. Tá se metendo sim. Está se metendo e tá me machucando. Grosso. Você sabe ser grosso, né, Armando? Agora eu faço questão de ser seca com você. Então, então eu vou desligar. Tá? Eu vou desligar. Ai, não dá, Armando, meu marido, de cabeça quente. Eu não aguento, gente. Não era assim no começo. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que a gente se conheceu. Ah, desculpa, eu tá me abrindo aqui super francamente com vocês, mas tá complicado. Essa semana mesmo. Aliás, toda semana agora, Armando fica enfiado na casa de custódio. O c*** é nosso vizinho lá dos fundos. Aí ele fica lá e cá, fica lá e cá. Ele fala, Armando, para com isso, cara. Que assim, o c*** tá na merda, o c*** tá apertado, eu entendo. Mas assim, ah, cansei. Tá vibrando. Ah, não. É a Cândida. Eu não vou nem atender, porque ela vem, passa uma semana, me rir, tô não aguento. Sim, sim. Deixa aqui quieto, tô aqui. Que pariu. Cândida é foda, hein, caralho! Quebrou, gente. Meu irmão, a Flávia Reis foi uma surpresa surreal nesse reality. É muito interessante como a atuação e a comédia são naturais nela. Eu ainda não conhecia ela, mas aposto que eu vou começar a ver ela mais vezes em outros lugares. A quantidade de personagens que ela tem também impressionou não só o público, como os comediantes. E, cara, a v**** dela é ótima. Quer dizer, não nesse sentido. Eu quis dizer, tipo... Onde é que é o departamento aqui, o negócio do... Me deram um papelzinho pra eu entrar, falaram que era aqui embaixo, eu entrei, aí não tem saída, não tem porta, não tem nada. A gente fica rodando aqui dentro, a gente fica que nem maluco. Isso que vocês inventaram aqui não existe. Isso que vocês inventaram aqui embaixo... Essa é uma outra personagem dela, que é a mulher perdida no shopping. Tô a meia hora rodando, eu não sei onde é que tá meu carro aqui dentro, porque isso é um estacionamento, eles botam um número e uma letra. É D3, TK, K14, aqui, batalha naval, isso aqui, não sou obrigada a encontrar um carro lendo uma letra e um número. D3, BK, K14, E15, E12. Quero achar meu carro, só isso que eu compro. Ele acha que é normal achar um papel e um número, uma letra, porque não tem condição. Isso que vocês inventaram não existe. Isso que vocês inventaram aqui não existe. Isso que vocês inventaram não existe. Isso que essa produção aqui inventou não existe, não existe. Isso que vocês inventaram não existe. Isso aqui que vocês inventaram não existe. Isso é bom de um jeito que tá foda pra mim. Eu acredito que a Flávia Reis vai começar a aparecer mais em outros lugares, porque ela é uma atriz com um ver humorístico muito talentosa e provou isso na participação. Agora os momentos mais loucos e absurdos da casa que ficam nas mãos da sanidade dele, Diogo Defante. Mas antes de ir pra esses momentos, eu tenho que te lembrar de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar todas as notificações pra você receber o conteúdo sobre humor que eu posto semanalmente. Caso queira me apoiar de uma forma mais direta, se torne membro do canal que eu vou agradecer você durante um vídeo. Recado dado, vamos às loucuras do Defante. O Diogo Defante, o meu filho é fã. E eu falava, filho, esse menino tá bem louco, filho. Por que você assiste isso? Esse, com certeza, é um dos momentos que eu mais ri do LOL. Tava todo mundo calado com a puta expectativa do que o Defante ia fazer. E aí ele faz essa apresentação com classe, norma, ética e padrão. Tudo na melhor qualidade. Tá aqui nítida, nítida. Muito, muito, muito. Não, eu não acredito. Tempo que tá raspando a cabeça, gente. Eu não acredito. O que que é isso? Não faz isso, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ai, Defante. Ai, que cara chato. Não, esse cara é problema, é problema. Não, não. Cara, eu comecei a raspar a cabeça porque eu quero raspar a minha cabeça, rapaziada. Deixa eu fazer em tu então, meu irmão. Não era nem pro jogo, eu queria botar um cabelinho na régua. Essa aí é zero? É a zero? É. Não era pra ser zero, não? Caralho, tá zero, zero, zero bala. Caralho, vai, vai, vai. É esse tipo de entrega que o LOL merece. Eu sabia que tu ia curtir esse bagulho da frente. Do caralho, irmão. Segura isso aqui que eu não vou aguentar muito, não. Deixa eu ir embora. Me deixa ir embora, por favor. Essa cena é maravilhosa simplesmente pelo fato do Dabot estar segurando pra no rir e ficar desesperado pedindo pra ir embora. Não, meu irmão. Tu tá bonito, abessa, meu irmão. Vocês querem se meter na porra do meu corte? Cada um com o seu cada qual. Essa resposta do Defante sobre o corte dele pra mim é uma das melhores que tem e expressa totalmente o sentimento que eu tenho quando alguém vem aqui nos comentários e encheu o saco por causa do meu cabelo. Agora, essa é uma das cenas mais absurdas ao mesmo tempo que consegue ser constrangedora e engraçada. Se o Nabote é uma metralhadora de aleatoriedade, o Defante é uma bomba nuclear. Gente, o Defante tá aprontando alguma coisa. Eu já tô até com medo do que ele vai aparecer. Ai, o que que é isso? Não, 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 não. Quando eu apareceu de fralda, eu falei, o que mais vai acontecer aqui? Ai, gente, eu vou arrumar uma cozinha, sabe? Não sei se é isso. Não, meu irmão. Eu gosto muito de um constrangimento. Ô, Nani. Sim. Eu acho que eu fiz cocô. Mentira. Eu acho que eu fiz cocô. Eu só peço pra trocar. Você pode? Ih, amor, não dá pra ver. Eu acho que você fez. Eu acho que você fez. Fez bastante. Você pode me trocar. Você tá louco? Alguém pode me trocar. Eu não troco, meu irmão. Nani, você não troca ele, Nani. Não troco nada. Eu me caguei. Ô, Nani, ajuda ele aí, Nani. Por que isso sou eu? Pô, porque você é a mais experiente de crianças. Não, as bolas não deixam. Alguém me troca, ajuda ele, Nani. Ele fez cocô. Eu fiz cocô. Gente, eu tô todo cagado. Você tá brincando comigo. Eu tô todo cagado, gente. Gente, ele tá mesmo. Eu vou embora. Que isso? Alguém me troca. Por favor. Eu não acredito nisso. Meu Deus. E aí eu senti o Thiago Ventura passando um lenço humedecido na minha b**** que ali eu quase ri, mano. O pessoal geralmente tem um desafio de sair fora da caixa, né? De pensar fora da caixa. O desafio do Defante é entrar na caixa, que eu acho que ele nunca pensa dentro dela. Agora vamos àquele que parece um personagem e que todo mundo ficou tentando evitar na série inteira. Ele era claramente o boss da série. Ladies and gentlemen, Igor Guimarães. No primeiro vídeo já dá pra ver que o Igor tava deixando todo mundo louco, mano. O jeito natural dele já dá vontade de você rir. E aí tava todo mundo correndo. Eu não vou rir do Igor por pelo menos 5 minutos. Eu vou ficar sem rir do Igor. O Igor é um dos maiores adversários desse jogo pra qualquer um. Acho que esse jogo foi feito pelo Igor. Foi na morte. Na morte. Olha, se você alguma vez na vida se perguntou como seria juntar vários comediantes dentro de um lugar, esse programa é o certo pra você ver o resultado. Te dou dente e dólar pra você rir. Não rir. Ah, minha, meu. Olha o Átila Chinelli. Ó, o Tiago quer explodir, gente. Vou ser sincero, se eu tivesse nesse programa, acho que eu sairia em menos de 10 minutos. Eu não ia aguentar pelo tanto de coisa que me fez rachar os bicos. Nossa, eu ia rir com vontade. Ele faz vídeos pra internet. É. Ele trabalha com essa porra? Trabalho. Isso aí é profissão, meu chapa. É, isso aí. Parece que não é profissão, mas é profissão. Só porque ele come um lanchinho. É profissão sim. Foda-se. Respeita que ele tá grávido. Ah, ah. Quase que eu fui a óbito nesse momento. Muito obrigado, Igor, por defender a minha profissão. O Igor parece um vírus, né? Quando ele chega perto de um lugar, tu sai todo mundo de perto. Você sabia que eu sou o Pinti Bintoca brasileiro? Eu não fiz isso, não. Eu sou o Pinti Bintoca. Não faz isso, Igor. É duro. Ah, eu lembro. Pinti Bintoca. Ah! Ah! A galera já sabe que não vai aguentar ficar muito tempo perto do Igor. Quer dizer, do Pinti Bintoca brasileiro. Você bateu no advogado? Eu ando com a lei, meu chapa. Ele é seu advogado? Ele é seu advogado? Eu sou advogado paloma. Eu cuido a vente. Você é corrupto. Por favor, gente. Cala a boca. Carecchia. Carecchia. Fica calmo, moço. Tô passando mal. Olha o Dambote. Tá aí uma coisa que eu não esperava, mas que eu achei da hora. Que era o advogado paloma e o sangue no mesmo local. O Igor Guimarães é um comediante que já participou de vários programas de TV, de rádio. Eu já fiz dois vídeos sobre ele aqui no canal. Então o cara tem um currículo muito grande. Não é à toa que ele tem um conhecimento humorístico tão forte. Qual o momento que você achou mais engraçado do LOL? Se rir já era. Deixa aí nos comentários porque o vídeo de hoje está chegando ao fim. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri